Se a Indigo está na frente de todas, eu não troco vocês por nada. Porque essas raças é essa plataforma, minha filha, ajuda de outras pessoas. E eu não fechei a minha empresa ainda nos dois anos. Eu gostei muito do programa. Pretentei ele sempre. Ter a segurança, né? De que mês que vem não vai faltar dinheiro. Então dá segurança mesmo de você trabalhar menos preocupado com o futuro. Com o controle de pagamento e saber tudo o que está acontecendo. Que antes a gente fazia meio... é um pouco mais complicado. A conta que eu estou gastando certinho. E quantitativo também que está indo, sabe? De material, coisas que me avisam também. Tipo, ah, hoje tem tal coisa para pagar. Amanhã tem tal coisa para pagar. Aí eu consigo ver certinho, que é mais fácil. E é muito fácil e muito intuitivo. Se eu quero saber o quanto que eu gastei com locação de equipamento, eu já tenho fácil. Quanto que eu gastei com mão de obra? Eu tenho fácil. Entendeu? Eu já tenho tudo muito mais fácil. É tudo muito visual, assim. Chegou o Ciense de Gol. Porque a sua obra não pode parar.